Com a morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, muito se especula sobre o futuro daquele país. A mídia internacional já se posicionou. Para a mídia conservadora, o Hugo Chávez deixa um legado sombrio para o futuro presidente. Já para a imprensa progressista, assistimos à morte de um grande líder. Quem fala conosco sobre esse assunto é José Reinaldo Carvalho, editor do Vermelho. José Reinaldo, quem foi o Hugo Chávez? O Hugo Chávez foi uma das figuras mais importantes da história contemporânea, do mundo contemporâneo, na virada dos séculos XX para o século XXI. Esses primeiros anos do século XXI. Ele foi uma liderança revolucionária importante que mudou a face não só do seu país, como do conjunto da América Latina. As transformações que estão em curso na América Latina hoje são indissociáveis da obra e do pensamento do presidente Hugo Chávez. Nós podemos mesmo afirmar que na história da América Latina, em sua luta pela independência, ele foi uma das figuras mais importantes, lado a lado, com a de Simão Bolívar, de José Martí, de Che Guevara e de Fidel Castro. O legado do presidente Chávez consiste no que ele próprio denominou a Revolução Bolivariana. Em que consiste a Revolução Bolivariana? Primeiramente, numa revolução de natureza política, voltada para modificar estruturalmente as instituições políticas daquele país. O que se consubstancia na Constituição Bolivariana, redigida por ele e aprovada pela maioria esmagadora do povo venezuelano. Revolução política associada a uma nova concepção política de democracia, que é a democracia com protagonismo efetivamente popular. O traço distintivo da gestão do presidente Chávez foi a mobilização permanente das massas. O presidente Chávez, que foi ofendido por vários intelectuais equivocados e por outros estadistas também equivocados, e pelos meios de comunicação que sempre primam as suas coberturas por critérios nada honestos do ponto de vista intelectual, político e ideológico, ele foi um profundo democrata, porque ele nunca tomou decisões monocráticas. Todas as decisões do presidente Chávez foram tomadas, primeiramente, num colegiado de uma direção política do país, que era o Comando da Revolução, o Conselho Político da Revolução, mas, fundamentalmente, através da mobilização das massas populares venezuelanas. Então, essa é uma parte importante do seu legado. Mas eu diria que, fundamentalmente, a importância do presidente Chávez para a humanidade consiste em que ele fundou uma nova etapa do movimento anti-imperialista internacional, que tinha sido bastante golpeado com os retrocessos havidos a partir da derrocada da maioria dos países socialistas no final do século XX. Então, quando o Hugo Chávez vem à cena política e conquista o poder na Venezuela, ele dá início a um novo movimento anti-imperialista. Movimento que mal começou. Engana-se quem pensa que a Venezuela e a América Latina vão retroceder pela ausência física do presidente Chávez. O movimento anti-imperialista que o presidente Chávez fundou, eu diria que corresponde à própria essência da nossa época. É o que há de mais novo na nossa época, porque corresponde à tendência principal da nossa época. Então, nós estamos em presença de uma obra iniciada por Chávez, que terá oportunidade nesta geração e nas futuras gerações, e que tende a modificar as correlações de forças internacionais na América Latina e em todo o mundo. E, por fim, como parte desse legado, e também como parte do anti-imperialismo do presidente Chávez, está a mensagem da unidade dos povos, a unidade das nações soberanas e independentes da América Latina, o que se consubstancia na ideia de integração soberana, que está refletida nos organismos recentemente nascidos, como a ALBA e a CELAC, que são obras indissociáveis da ação de Hugo Chávez como líder político e como estadista. Tem razão quem afirma que o chavismo morre junto com Chávez? Absolutamente não. O movimento que o presidente Chávez inaugurou no final do século passado e deu curso a ele neste início de século, é um movimento que corresponde às principais tendências de nossa época. Quais são essas tendências? São a resistência e a luta dos povos contra o imperialismo, contra o intervencionismo das grandes potências, pela democracia popular, pela efetiva transformação social, pela efetiva transformação econômica, construindo uma economia nacional sólida. De maneira que eu diria que o chavismo é algo que acaba de nascer. Nesse sentido, ele tende a permanecer como um dos principais fenômenos da nossa época e como uma das principais correntes do pensamento político e ideológico, que vai inspirar e que vai dar substância a formulação de plataformas de luta com este caráter anti-imperialista e vai inspirar efetivamente a luta dos povos pela sua libertação nacional e social. Bom, José, diante das diversas especulações que surgiram aí nos últimos dias sobre os rumos da Venezuela e sobre a cobertura da mídia, qual a avaliação que você faz desses fatos? Eu diria o seguinte, o presidente Chaves, quando percebeu que a situação de saúde dele era difícil, em vésperas da sua última viagem a Cuba e da sua última cirurgia, que foi em 11 de dezembro, um ou dois dias antes, ele foi a uma cadeia nacional de rádio e TV e disse que tinha confiança em que, mobilizado e unido, o povo venezuelano iria continuar a obra de desenvolvimento da Revolução Bolivariana. E que, nas circunstâncias que o país vivia, ele indicava, caso se configurasse uma situação de ausência absoluta dele na liderança da Revolução, ele indicava o hoje presidente interino, Nicolás Maduro, como o seu sucessor candidato às futuras eleições que, obrigatoriamente, a Constituição Bolivariana determina que sejam realizadas. Estas eleições serão realizadas dentro de exatamente um mês, hoje é dia 14, no dia 14 de abril serão realizadas as eleições presidenciais. Tudo indica que o presidente interino, Nicolás Maduro, vencerá e, pelos pronunciamentos do presidente Maduro, pelas suas declarações e pelos juramentos que fez de fidelidade ao legado do presidente Chávez, eu estou seguro de que, sob a sua liderança, a Venezuela seguirá esse rumo, a Revolução Anti-Imperialista Bolivariana tende a se aprofundar e a Venezuela vai encontrar o caminho também para superar todos os obstáculos de natureza política, de natureza econômica, de natureza social, problemas objetivos e subjetivos e encontrar os caminhos para consolidar e aprofundar a Revolução Bolivariana. Então, eu penso que este processo, eu insisto nesta noção, mal começou e tende a se tornar vitorioso. Quanto à mídia, essa velha mídia privada, monopolizada, a serviço dos interesses do imperialismo estadunidense e dos seus aliados internacionais e a serviço também das oligarquias dos nossos países latino-americanos, esta mídia é uma usina de mentiras para todos os assuntos de que ela trata. E sendo uma usina de mentiras para todos os assuntos de que ela trata, não seria diferente em relação ao processo venezuelano, até porque não só o projeto bolivariano, como as práticas que têm sido adotadas e que foram adotadas pelo presidente Chávez à frente do governo, contrastam em tudo com o ideário político e as práticas políticas que essa mídia golpista e monopolizada e privada adota. Esta mídia adota o neoliberalismo como credo econômico, adota o conservadorismo como credo político, adota uma política belicista, intervencionista, agressiva contra os povos e as nações independentes como o seu credo de política internacional. E ela está totalmente submissa a interesses dos potentados internacionais, especialmente do imperialismo estadunidense. De maneira que ele não me surpreende que essa mídia tenha procurado enxovalhar a memória do presidente Chávez, tarefa na qual eu acho que ela se deu muito mal, porque na Venezuela foram milhões de pessoas que se mobilizaram pessoalmente para mais de 2 milhões de pessoas que foram até agora, porque as despedidas continuam, foram se despedir do presidente e mundialmente, inclusive ontem houve uma sessão especial na Organização das Nações Unidas em que este organismo maior que assegura a aplicação do direito internacional se pronunciou unanimemente em homenagem ao presidente Chávez. O próprio secretário-geral da ONU afirmou que o presidente Chávez jogou um papel insubstituível na cena internacional e a maioria esmagadora dos estadistas do mundo e das forças democráticas, das forças revolucionárias, dos partidos socialistas, dos partidos comunistas, dos movimentos de libertação nacional, se manifestaram o seu profundo sentimento de pesar pelo desaparecimento do presidente Chávez, além do que várias homenagens, inclusive nos Estados Unidos, foram emprestadas pela população ao presidente Chávez. de maneira que é um contraste fabuloso com a mídia e mostra que a pregação dela não tem ver. O que eu queria dizer ainda, porque você mencionou também o papel da mídia progressista, que é uma exceção. O Portal Vermelho se orgulha de ter estado lado a lado com outros portais co-irmãos, com agências de notícias co-irmãs, nacionais e internacionais, progressistas, com o movimento independente dos blogueiros, progressistas, com uma legião imensa de centenas de milhares ou talvez milhões de pessoas que nas redes sociais se manifestaram, o seu sentimento sincero de pesar pela morte dos Chávez e de engajamento na luta que ele comandou, de modo que isso também é um episódio da luta de ideias que nós travamos, porque isso é uma luta de ideias e estamos dispostos a seguir adiante e hoje nesta luta de ideias nós contamos também com o legado ideológico do presidente Bouchard. Isso, Zé, muito obrigada pelos feitos esclarecimentos para orientar mais ainda os nossos internautas que acompanham o portal Vermelho. Para mais informações sobre este e outros assuntos acesse o nosso portal, lá você fica mais bem informado. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.